Numa pesquisa sobre acesso à internet, 3 em cada 4 homens e 2 em cada 3 mulheres responderam que acessam a rede diariamente. A razão entre o número de mulheres e de homens participantes dessa pesquisa é, nessa ordem, igual a 1 sobre 2. Que fração do total de entrevistados corresponde àqueles que responderam, que acessam a rede todos os dias? Ele quer a fração do pessoal que respondeu àqueles que acessam a rede dividido pelo total de entrevistados. Então, total de que acessam a internet todo dia dividido pelo total de pessoas entrevistadas. Então vamos lá, vamos ver o que ele diz aí de interessante. Primeira coisa, ele diz que 3 em cada 4 homens acessam a internet diariamente. Então, 3 em cada 4 homens, vou chamar de H, inicialmente vou chamar de H, a quantidade total de homens entrevistados. E 2, ele diz aqui, 2 em cada 3 mulheres respondem que acessam a internet todo dia. Então, 2 em cada 3 mulheres, vou chamar de M, inicialmente, acessam a internet aí diariamente. E aí ele fala, né? Agora ele vai relacionar o número de homens e de mulheres. Ele diz o seguinte aí, ó. A razão, ou seja, em matemática de divisão, entre o número de mulheres e de homens participantes dessa pesquisa, nesta ordem, é igual a 1 sobre 2. Então, ó, razão entre o número de homens e o número de homens é igual a 1 sobre 2, tá? Foi o que ele disse. A razão entre o número de mulheres e de homens nesta ordem, ou seja, mulheres em cima e homens embaixo, é igual a 1 sobre 2. Se a gente multiplicar isso daí cruzado, a gente vai ver que eu vou ter 2M igual a H, ou seja, o número de homens é o dobro do número de mulheres, tá certo? É a única coisa que a gente tem. Mas o que ele fala? Ele quer, aí no final, a razão de todo mundo que acessa a internet todo dia, que são esses dois aí em vermelho, é só somar, né? Dividido pelo total de entrevistados, em que a gente não sabe ainda qual é o total de entrevistados. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode chamar o número de mulheres, né? A quantidade de mulheres entrevistadas de X, tá certo? Como o número de homens é o dobro, então homens, eu vou ter 2X, tá certo? Só tô botando aí pra eles ficarem com a mesma incógnita. Se o número de mulheres é X, o número de homens é 2X, então há o total de pessoas entrevistadas 3X, certo? Só somar. X mais 2X vai dar 3X. Esse é o total de entrevistados. Então, a gente já tem uma parte. Vamos pra próxima. O que a gente vai fazer agora? Vou substituir esses dois valores, né? De X e 2X, nessa parte aqui das pessoas que disseram que acessam a internet todo dia. Pra gente ficar também com uma incógnita em X. Então aqui eu vou ficar com 3 quartos. Aí o H eu vou trocar por esse 2X, que eu encontrei ali embaixo. E o M eu vou trocar por X. Então esse aqui de cima já ficou bonitinho, né? O das mulheres já ficou bonitinho, né? 2 terços de X. E em cima o que eu vou fazer? Eu posso cancelar aqui esse 2 com esse 4, né? Fazendo aí a divisão. Então vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. Ou seja, aqui vai ficar 3 sobre 2 de X, né? 3X sobre 2. Agora a gente vai pra nossa razão. Como é que vai ficar a razão? E ele pediu no problema. Em cima eu vou botar 3X sobre 2, mais 2X sobre 3. Embaixo o total de pessoas entrevistadas, que é 3X. Tá certo? Então eu botei aí as pessoas que disseram que acessam a internet todo dia em cima e o total embaixo. Vamos fazer o seguinte agora. Aqui eu vou fazer o MMC na parte aí de cima, tá? Então essa primeira eu vou multiplicar por 3 e essa daqui eu vou multiplicar por 2, tá? Então essa aqui de cima vai ficar 9X sobre 6 e a segunda 4X sobre 6. Isso tudo ainda dividido por 3X. E aí aqui em cima eu vou poder somar. Vai dar 13X sobre 6 dividido por 3X. Agora eu tenho divisão de frações, né? Só repetir a primeira. Então 13X sobre 6 vezes a segunda, né? Que é uma fração. 3X sobre 1. Eu vou inverter. Vai ficar 1 sobre 3X. E aí o que eu posso fazer? Posso agora simplificar o X com o X. O que sobrou? 3X vezes 1, 13. E 6 vezes 3, 18. Ou seja, essa é a razão que ele pediu no problema. 13 sobre 18. Vamos ver se tem essa opção? Tem, olha lá. Letra C de Cláudio. Cláudio 13 sobre 18. Cláudio 13 sobre 18. E aí E aí